Legendado por Paulo Montenegro O Galaxy M52 5G chegou ao Brasil como o primeiro celular da linha M com suporte à rede móvel de quinta geração. Só que a Samsung não manteve nele a mesma capacidade de bateria do Galaxy M62. Será que a conexão veloz vale mais que a autonomia maior? Vamos descobrir a resposta neste comparativo. No visual, a coreana resolveu manter a tampa com as linhas verticais mas agora perdeu a pintura degradê do M62 para manter uma mais sólida no M52. O bloco de câmeras também deixou o layout quadrado e passou para o formato vertical. O acabamento dele segue em plástico nas laterais e na traseira. Como a capacidade de bateria baixou, o modelo 5G é bem mais fino e leve que seu irmão. A parte da frente não mudou e ainda opta pelo notch em furo na tela, já o leitor biométrico dos dois fica integrado ao botão de energia. Uma pena que nenhum deles vem com resistência à água ou poeira. Além da internet móvel de quinta geração, você também terá Wi-Fi 6 no Galaxy com 5G, enquanto o smartphone 4G apenas apresenta Wi-Fi 5. Em contrapartida, o M62 possui slot dedicado para cartão de memória, diferente do M52 que divide o espaço com o segundo chip de operadora. São várias características diferentes mas nenhuma que tenha grande vantagem sobre a outra, por isso, começamos com um empate. A Samsung manteve o painel de 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus nos dois lados. O material também permanece o mesmo Super AMOLED Plus que garante contraste infinito e um nível de brilho para dar boa visibilidade mesmo em dias ensolarados. A grande evolução do M62 para o M52 está na taxa de atualização que dobrou de 60 para 120 Hz. Isso significa que o aparelho com 5G vai te entregar uma fluidez maior para animações do sistema e jogos compatíveis. O aproveitamento frontal deles fica praticamente no mesmo nível, com uma mínima vantagem para o dispositivo 4G, mas que provavelmente vai passar batido por qualquer usuário – aqui é ponto para o Galaxy M52 5G. A Samsung economizou nos seus celulares e deixou apenas sistema mono em ambos. Em outras palavras, estes aparelhos não usam o alto-falante de chamadas como canal secundário, o que compromete a imersão do consumidor. Os dois sofrem com potência sonora mas a qualidade do áudio é superior no M62 por manter um equilíbrio maior em graves médios e agudos que o M52. Sem contar que ele não distorce tanto no máximo, além de ainda conter um conector físico para fones de ouvido. O Galaxy M62 anota o ponto aqui. A dupla sai da caixa com o Android 11 como sistema operacional sob a interface One UI 3.1. Eles não contam com a versão Core que costuma equipar a linha M, especialmente em modelos básicos. Mesmo assim, você não terá os recursos mais avançados da marca aqui como o DeX, que torna o celular um PC portátil. Em atualização, eles já estão com a mudança confirmada para One UI 4 baseada no Android 12, mas isso só deverá ocorrer no segundo trimestre de 2022. Por enquanto, a coreana libera neles seus pacotes de segurança mensais, mesmo com algum atraso. Eles ficam praticamente empatados no software se não fosse a presença de um painel com fluidez maior no M52, que dá mais suavidade para usar a plataforma personalizada da Samsung, além do próprio suporte ao 5G. O Galaxy com rede veloz marca desta vez. Temos aqui de um lado o Snapdragon 778G do M52 5G e do outro o Exynos 9825 do M62. Apesar de o segundo ter uma plataforma que já foi top de linha da marca, a Samsung chama o primeiro de o mais avançado da série M. Como será que se comportam na prática? Os nossos testes de velocidade mostraram um empate técnico com uma vantagem de menos de um segundo para o Galaxy M62. Ele foi o mais rápido no multitarefas enquanto o irmão 5G levou a melhor na abertura de apps. Nos benchmarks, o jogo vira com uma distância bem grande favorável ao smartphone com rede veloz. O M52 também foi bastante superior nos games, já que consegue rodar alguns títulos a 120 fps quando compatíveis. No geral, ambos oferecem boa jogabilidade sem grandes engasgos. Com a performance mais completa, o Galaxy com 5G fica com o ponto. Apesar de o Galaxy M52 ainda vir com uma bateria de 5.000 mAh, ela já significa um corte considerável se compararmos ao 7.000 do M62. E essa diferença fica visível na prática. Nos nossos testes padronizados, o dispositivo com 4G chegou a registrar mais de 40 horas de duração contra quase 23 horas do modelo irmão. Já no carregamento, a Samsung preferiu mandar um adaptador de 15-watts para o M52 e um de 25-watts para o M62. Mesmo com menos potência, a capacidade inferior ajudou o celular 5G a ter um tempo de carregamento inferior por 13 minutos, um intervalo pequeno em relação ao que o outro Galaxy pode oferecer em autonomia total. Portanto, o M62 pontua fácil neste quesito. Em fotos, os dois teriam exatamente o mesmo conjunto de câmeras se não fosse a ausência do sensor de profundidade no M52. No mais, eles contam com uma lente principal de 64 MP que acerta na nitidez e não exagera na saturação. À noite há uma queda pequena na qualidade de ambos os lados mas o modo noturno consegue corrigir bem e recuperar os detalhes. Quando passamos para o ultrawide temos imagens que não sofrem tanto com ruídos e fazem um bom trabalho na correção de distorções. A macro deles até oferece uma resolução decente, só que a falta de foco automático limita as ações por aqui. Como já falamos, apenas o M62 vem com a câmera de profundidade que permite um modo retrato melhor que as falhas apresentadas pelo irmão 5G. O Galaxy sem rede mais veloz leva a melhor. Tanto o M52 como o M62 fornecem suporte a vídeos em 4K com boa qualidade de imagem mesmo à noite. A dupla também entrega foco ágil e uma captura de áudio estéreo que faz um trabalho satisfatório. O desempate aqui vai ficar na estabilização eletrônica feita com maior eficiência no modelo 105G. Mais um ponto para o Galaxy M62. A câmera frontal de ambos agrada e registra boas selfies com luz favorável além de ter um modo retrato eficiente. Em locais escuros a qualidade já cai bastante em ambos mas o M52 suaviza mais os detalhes da pele que o M62. Pelo menos os dois filmam em 4K com o sensor da frente. O Galaxy M62 vence mais um quesito. A Samsung trouxe estes dispositivos ao mercado brasileiro pelo mesmo preço sugerido de R$ 3.500, só que a dupla já registrou uma queda grande no custo dentro do varejo atual e pode ser encontrado por menos de R$ 2.000 com uma ligeira vantagem para o M52 5G, que tem aparecido a um valor mais barato que o M62. Por isso, o modelo com rede veloz fica com o último ponto do confronto. Tivemos um placar bem apertado entre os dois irmãos da linha Galaxy M, com uma vitória por diferença mínima para o M62. O modelo com rede veloz pode até levar vantagem em alguns quesitos como no sistema com 5G, na tela mais fluida e no desempenho melhor para jogos, porém, ainda encontramos mais pontos positivos no que não possui internet de 5ª geração. O Galaxy M62 também mostrou bem ser superior em bateria, o que condiz mais com a fama desta série de smartphones, além de ser superior em som e em todos os pontos de câmera. Só faltou ser mais barato, um fator que pode ser mais decisivo na hora de comprar um aparelho novo. É fim de papo neste comparativo que reuniu dois intermediários da Samsung para saber qual é a melhor opção da linha M. Mas antes de fechar, queria saber a sua opinião. Para você é mais vantajoso comprar o M52 ou o M62? Responde aí para a gente e aproveita para correr lá no tudocelular.com e conferir ofertas de cada um deles. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima.